Olá, pra você que tá aqui no último dia do UREC, o terceiro da onde, Davidson? Do Espírito Santo. Acabou, gente. Pois é. Acabou, acabou. Acabou. Acabou ali, olha. Tá tudo desmontando, olha lá. A comida ali indo embora. Que tristeza. O pessoal da comida juntando as coisas pra ir embora. Gente, a comida boa essa do Espírito Santo. Foi maravilhosa. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês que desmontou tudo, mas aqui foi lindo no final, não foi, Davidson? Conta o que aconteceu. Aconteceu de tudo. Teve lágrimas, ranger de dentes, teve música, teve um monte de coisa, gente. Os meninos são fofos e cada vez eles superam mais. Não, o Davidson, como sempre, quem já viu os outros UREC, sabe que o Davidson morre de chorar. Morreu de novo, gente, de chorar. E foi lindo. Olha a camiseta dele aqui, toda assinada, da galera, olha lá. Tá vendo? Todo mundo aqui atrás também tem um monte. Olha lá, não sei se vai dar pra ver, olha aqui, ó. Todo mundo assinando. Teve cantoria, teve o secretário de educação aqui, inclusive, falando com a gente, falando com os meninos. Conviu os projetos, deu sugestões, disse que pode acatar algumas ideias dele, sim, pras escolas aqui. Isso é bom, né? Quando tem esse diálogo entre os meninos e a própria secretaria de educação. Foi lindo, assim, o Espírito Santo deu um show. E o que aconteceu ontem à noite aqui, hein? Ontem à noite isso aqui foi palco de uma balada dos ilhaquianos. Isso mesmo, aconteceu uma baladona. Mas só que não foi balada pra agradar só um tipo de gosto musical, não. Teve tudo. Teve funk, teve rock, teve samba, teve tudo. Eletro, funk, teve tudo. Foi tudo. Foi um negócio incrível. E a gente vai descer ali agora pra mostrar pra vocês, só o finalzinho, como que ficou aqui. Porque, na verdade, teve uma chuva aqui. E é muito engraçado. A gente falou que agora o YouHack vai ser marcado pelas chuvas. Porque sempre quando a gente fala, falaram que aqui tinha um tempo que não chovia. O que aconteceu? Choveu. No Piauí, milagre, choveu. A gente foi saindo e foi chovendo. E em Goiânia, vocês já sabem da história, né? Também. Aconteceu tudo. E aqui a gente faz essas lives, esses albemos. No final, justamente pra mostrar pra vocês, na verdade, são três lives, é um episódio de três. Pra mostrar como tudo acontece. E que depois que tudo acaba aqui, a escola, apesar de toda a estrutura que aconteceu aqui de montagem, ela mesmo voltando ao normal, ela não volta ao normal, né, Diego? Pois é. Sempre fica aquele registro, aquela marca de que passou por aqui um projeto. E as marcas, eles vão deixando, não só pelas lembranças, mas por alguma modificação que fez na escola. Exatamente. E a coisa mais incrível que aconteceu aqui é essa percepção do espaço sempre como um processo diferente. Ali a gente tava num pátio da escola. Essa escola é nova, é no Sesc, aqui, do Espírito Santo. E aqui tem essa outra galera. Ainda tem uma galera aqui esperando, gente. Aqui era onde estavam as barracas. Tá escuro, mas dá pra ver um pouquinho. Olha lá. Olha lá. Aqui era onde estavam as barracas, que a gente mostrou pra vocês no primeiro. E tá lá a galera. Dá um oi aí, gente. Olha lá. Ainda tem gente aqui esperando. Vamos lá ver. Vamos andando de costas pra ver se a gente consegue. Olha lá. Moonwalk de novo, né? Pois é. Espírito Santo foi a cidade do ré, né? A gente vem gravando de ré aqui pro pessoal. Olha aqui, gente. Vamos ver aqui. Gente, o que aconteceu? Vocês foram esquecidos? É, tô esperando a minha mãe. Que ela vem me buscar. Olha isso. Tem certeza disso? Sim. E o que aconteceu contigo? Meu pai falou dez minutos. Há meia hora atrás. O negócio já tem algum... Vamos fazer já um grupo pra resolver essa situação, né? Não, porque tá difícil. É normal. Tô acostumado também que ele sempre faz isso. Então, eu até tô calmo. Tá zen. Já tá budista. Olha isso, gente. E ali tem outra galera ali também esperando por aqui. Vamos ver o que aconteceu com ele. Vocês também foram esquecidos pelos pais? É, tipo isso. Meu pai disse que 40 minutos já faz uma hora que ele tá. Já tem uma hora que não chega. O teu caso é o mesmo ou você tá só de solidariedade? A mesma coisa. Estamos aqui esperando com muita ansiedade. Eu tô sentindo que tá rolando uma fofoca aqui. Nossa! Oi, nossa! Tem que colocar os babados. Oi, papo! O que aconteceu ontem à noite, gente? Infelizmente, ontem à noite nós tivemos um pacto. Tudo que acontecesse lá ficava lá. Não podemos falar. Censura. Censura. Infelizmente, não pode. Olha isso, gente. Vocês viram o nível que aconteceu ontem à noite aqui nesse U-Hack. Eu tava. Eu tava. Você também tá nesse pacto? Não sei. Mas depois dessas ameaças aí, né? A gente cala a boca, né? A gente fica quieto. Então é isso, gente. A gente veio aqui só pra dizer um oi pra vocês e dizer que foi lindo e que foi uma delícia esse U-Hack. Que a gente vai voltar na próxima edição. Onde é? No Ceará, lá na cidade de Sobral. A Leila e o Austin não vão estar. A gente vai estar com novas pessoas aqui apresentando. Fazendo um ao vivo. E como a Leila falou, esses foram três episódios. A gente pode chamar de série U-Hack. Então acompanha a próxima temporada que é lá no Ceará. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. E a gente tá esperando aqui, peraí, que o diretor tá chegando. Tá chegando. Já pode dar tchau, diretor? Eu acho. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.